Hello, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é pra mostrar o que eu levo na minha necessária de viagem atualmente. Olha só como ela é! Então acompanha aí! Bom, gente, como eu ando viajando muito nos últimos tempos, né? Graças a Deus! Eu comecei a pensar em uma maneira mais fácil de otimizar o espaço das minhas necessárias. Porque o Rafa sempre fala, meu, você leva metade do seu quarto na mala. Então eu falei, eu preciso otimizar esse espaço, começar a levar menos coisa, porque nem tudo que eu levo eu uso. Então, pra começar, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é procurar miniaturas, tamanhos viagem, né, que o pessoal chama, dos produtos que vocês gostam. Que aí você consegue levar num tamanho menor, que não vai ocupar tanto espaço. e é exatamente pra aquilo que você precisa, tipo, a quantidade que vem ali. Eu comprei essa necessária já faz um tempo na Forever, mas ela ainda tem porque eu fui lá ontem e tinha. Enfim, eu comprei ela lá, até mostrei aqui num vídeo de comprinhas pra vocês. E ela é ótima, porque ela é bem grande e dá pra colocar maquiagem, dá até pra colocar pincel. Antigamente, eu usava ela lotada de maquiagem, era um peso, essa necessária, assim, é absurdo. E eu não despachava ela. Só que agora tudo na minha vida vai mudar, eu quero desapegar dessa coisa de não despachar de maquiagem e desapegar também dessa coisa de levar milhões de necessaires. Necessaires, necessaires... Como que eu falo? Necessaires? Não. Necessaires. Ah, sei lá. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou dividir. Eu tô colocando em uma banda da Necessaires só os produtos de cosméticos em geral. Perfume, shampoo, desodorante, essas coisas. E do outro lado eu tô levando maquiagem. E aí, aqui no meio eu coloco os pincéis, que, né, é pra isso. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando ultimamente. Ultimamente não. A partir de agora, porque eu quero ser uma pessoa assim mais desapegada. Bom, eu procurei algumas miniaturas dos meus produtos preferidos e que eu uso mais. Então, de shampoo, eu gosto muito desse Lee Stafford. E é muito fácil de achar a miniatura dele. Sempre tem na The Beauty Box. E aí, eu comprei um kit, que é o shampoo condicionador e o shampoo seco. E foi R$69,00. Acho que compensa mais do que comprar só o shampoo e o condicionador. Ele é o Poker Straight. É muito bom esse shampoo, porque ele controla também o frizz. Então, já são miniaturinhas. Já coloco aqui. Outra coisa que eu procurei pequenininho é um olhinho que eu gosto de passar no banho pra hidratar a pele. E, principalmente nesses lugares onde você toma muito sol, ou onde é muito frio e seco, é ótimo você tomar banho com esse olhinho Johnson. Uma mega dica aí pra vocês. Então, eu achei esse pequenininho, que é de recém-nascido, mas é a mesma coisa que o outro que eu uso. E peguei ele porque ele é menorzinho. Também tem um hidratante aqui de corpo, que é da Feito Brasil. Muito bom. E o tamanho dele é legal e dá pra você recarregar. Então, ó, tipo, a tampinha dele sai e você consegue colocar outro hidratante aqui quando esse acabar. Tem também essa embalagem que eu comprei em uma perfumaria. É um kitzinho de embalagens de viagem, que você pode colocar os seus produtos quando você não encontra as miniaturas deles. Então, eu coloquei sabonete aqui nesse potinho e acho que desse kit eu só tô levando esse potinho de sabonete. Então, sabonete líquido e pro corpo, né, no caso. O sabonete pro rosto eu levo esse aqui, que é o que eu tô usando agora, que o meu dermato novo me passou, que é o Normaderm da Vichy. Eu usei ele já duas vezes e gostei bastante. Então, eu vou levar ele porque é um tamanho menor também. Ele tem, tipo, de um outro tamanho maiorzão. Aí eu comprei esse menorzinho. Também levo um hidratante pro rosto, que eu passo antes de começar a me maquiar, que é ótimo pra linhas, pra hidratar a pele. É muito importante você hidratar o rosto. Então, eu escolhi esse Revelline da Mantecorp, que ele é ótimo porque tem ácido hialurônico. Então, já atua, assim, no preenchimento das linhas. E tá sendo muito bom pra mim, porque ele não é oleoso. Tem também um protetor solar. Na verdade, eu não sei se eu vou levar esse daqui, mas eu tô mostrando pra vocês o que eu costumo levar. Porque ele é muito grande. Então, talvez eu procure uma embalagem melhor pra colocar ele, uma menorzinha e tal. O da Adikos, ele é um filtro solar que tem efeito mate, sabe? Ele fica bem sequinho na pele. E eu gosto muito dele porque ele serve tanto pras luzes naturais de sol e tal, quanto pros irradicais livres, que é tipo essas luzes que eu uso pra gravar, luz interna, luz de computador, de celular, que também prejudica muito a pele. Mas eu não vou colocar ele na necessaire. Eu vou procurar uma opção menorzinha pra levar. Levo também sempre um secativo de espinha. Porque, né, amores? A pessoa aqui é a rainha da espinha. A rei da espinha foi bom. Levo esse creminho pra área dos olhos da Vichy, que é o Idealia. Ele é ótimo pra iluminar essa área e também já hidratar. Uma pomadinha, né, pra uma dermatite, que eu estou tendo sempre. Vocês podem notar aqui que eu tô com uma coisa aqui a tratar, mas já tô tratando com essa pomadinha. Então, às vezes, eu levo também nebacetim, porque eu sou cheia de tirar cutícula e machucar, ou me cortar, ou fazer bolha. Enfim, tem sempre que ter uma pomadinha. Uma água micelar, que eu acho que é perfeita, assim, pra você tirar a maquiagem. Eu gosto muito dessa da Bioderma, que é a Sensibil, pra peles sensíveis. Então, eu levo ela ao invés de levar um demaquilante bifásico, que eu vou usar muito pouco, principalmente porque eu vou colocar extensão de cílios. Então, eu vou usar muito pouco, porque não pode usar o bifásico nos cílios. Então, eu prefiro levar água micelar e ela já tem esse tamanhinho menor. Esse produtinho aqui, eu já tinha mostrado pra vocês em algum outro vídeo que eu não me lembro, mas foi o Rafa que me deu, porque, tipo assim, eu sou a rainha também de fazer bolha no pé. Porque eu quero usar o sapato mais bonito que eu tenho, só que pra andar, canelar, não dá, né? Então, ele me deu esse band-aid que ele comprou no Walgreens, inclusive eu tô precisando de outro. Rafa, por favor, viaje e compre um band-aid pra mim. Ele é um band-aid de rolom, que você passa e fica como se fosse uma vaselina. O sapato não fica fazendo atrito com a sua pele, então evita de fazer bolha. É muito bom, eu sempre levo porque ele é pequenininho. Então, aí eu acabo colocando ele dentro da bolsa, quando eu vou sair, enfim, sempre levo. Band-aid real oficial, porque às vezes nem tudo dá pra passar essa serinha de band-aid. Eu preciso levar sempre um band-aid real oficial. E esse aqui da Beta Plast é muito bom, porque embaixo do band-aid tem, tipo, uma espuminha que já vai tratando do problema, né? Ela tem, sei lá, remedinho. E é fofinha, então não deixa também ficar, por exemplo, o sapato que tá pegando na bolha. Ficar, tipo, encostando, sabe? Porque às vezes você tá com band-aid, mas mesmo assim não adianta. Cotonete e algodão, que eu sempre coloco nessas casezinhas pra ser mais fácil de transportar, né? De cotonete ficar tudo solto, aí é ruim. O algodão ficar pegando em tudo também é horrível. Então eu tenho essas duas bolsinhas que eu separo pra colocar pra viagem. E também levo essa minha escovinha elétrica da Fóreo, que é ótima pra fazer limpeza, né? Normalmente eu me maquiei muito pra viagem, porque eu vou fazer foto. E aí eu preciso, no fim do dia, tá fazendo uma limpeza melhor. Desodorante e perfume. Na verdade, perfume eu não quero levar esse, porque o tamanho dele é muito grande, vai ficar ocupando muito espaço. Só que eu tô sem nenhum perfume de miniatura daquelas... não miniatura muito pequena também. Porque essas miniaturas de bolsa a gente já leva real. Mas eu tinha um tamanho menor desse perfume que eu sempre levava na viagem. E o desodorante também pego desse tamanhinho menor. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês saberem que eu levo perfume e desodorante, né, amores? Então é isso. Agora, na outra banda da minha necessária, eu vou colocar a maquiagem. Tudo que é de maquiagem e o que não coube certinho na banda do lado de lá. Então, de maquiagem, eu tô tentando diminuir a quantidade de produtos que eu levo. Porque eu levo muita coisa quando eu viajo. E aí eu tô tentando levar, tipo, as coisas mais reduzidas e também tamanho de viagem. É, eu escolhi essa base aqui da Lancome, que eu acho que é a que eu vou levar mesmo. Porque ela tem um acabamento médio pra bom. Assim, sabe? Vai suprir a minha necessidade na viagem. E tô levando um CC Cream, que às vezes você não quer estar com a pele tão maquiada. Mas quer estar com uma coberturazinha. Então eu escolhi esse da Clinique. Vou levar um primer, porque é sempre bom quando a gente vai fazer uma maquiagem mais elaborada. E eu tenho esse pequenininho da Smashbox. Um pó, corzinha de rosto mesmo. Esse daqui é, no caso, um da Kiko Milano, pra corrigir a cor da pele. Então, você mistura todos aqui, corrige, tudo fica maravilhoso. E esse aqui é, na verdade, um bronzer com blush da NARS. Então ele é ótimo pra você levar em necessário, assim, de viagem ou de bolsa. Porque ele é pequenininho e já tem os dois. Esse meu kitzinho aqui da Make Up For Ever, que é de correção de sobrancelha. Então, vou levar ele também. Corretivos, eu sempre levo dois, né? Um pras olheirinhas e o outro pra corrigir real a pele. Vou levar duas paletinhas. Essa é de sombra da Tarte. Ela tem as cores que eu mais uso de sombra, que são tons básicos, assim, tons mais neutros. E essa daqui de iluminador da De Balm. Que eu acabo usando também de sombra, pra iluminar cantinho interno. Então eu gosto de levar essas duas paletinhas, que elas são também fininhas. Não ocupa muito espaço. Batom, eu sempre levo duas cores. Lápis, vermelho e nude, ou sei lá, um vinho e um nude, no caso eu vou levar o vermelho. Que é da Oceane. É lindinho esse batom e é mate, muito bom. E esse que é o meu preferido dos mates nudes, né? Que é o da Latica. Então eu vou levar os dois. Bom, máscara de cílios eu levo essa pequenininha da Too Faced, que é a Better Than Sex. Ela já tem um tamanho de viagem, então é maravilhoso. Lápis eu sempre gosto de levar um nudezinho e um preto, pra dependendo da ocasião você só adapta. E um delineador, então maquiagem acabou. E nessa minha necessaire também dá pra levar pincéis. Então eu sempre levo um de rosto, um de contorno, um de blush. Dois de esfumar, pros olhos, que esse na verdade eu esfumo o nariz, eu faço o contorno do nariz e esse eu esfumo os olhos. Um de esfumar um pouquinho menorzinho, também pra fazer aquele côncavo um pouco mais marcado. Pincel lápis que eu uso pra área da linha dos cílios, inferior, ou também pra iluminar o cantinho interno. E um pincel de iluminador, então são todos os pincéis que eu uso. Maravilhoso, acabei. Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, essa parte aqui eu coloquei todos os primeiros produtos que eu mostrei, que é a parte de cosmético em geral. Aí tem os pincéis que fica bem arrumadinho, fica fofo. Nessa parte aqui eu coloquei cotonete, os band-aids aqui atrás que eu tirei da caixinha pra não ocupar espaço. Secativo e o band-aid normal, aquele de Rolon. Normal de Rolon não é muito normal, né? Mas tudo bem. Bom, e nessa última banda aqui eu coloquei as maquiagens. O hidratante que eu uso antes de me maquiar no rosto. O hidratante pra área dos olhos também. E o algodão. É o algodão que chama? Tá. E também o algodão. Deu pra encaixar tudo aqui. Vocês vão falar que eu não sou uma pessoa normal, que uma pessoa normal não viaja com esse tanto de coisa. Mas é que eu quis colocar tudo na mesma necessaire pra também ocupar espaço de várias bolsinhas. E eu levo bastante coisa de maquiagem. Apesar de eu tentar me controlar ao máximo e levar pouca maquiagem, eu não tenho como não levar o que eu já estou levando. Tipo, é tudo que eu realmente vou usar. E aí, ó, ela fica tipo gordinha. Fica bem gordinha. Mas ela fecha. Deixa eu achar o zíper. E eu não preciso de mais nada, assim, na minha mala. Nada pra levar outras coisas. Aqui tem tudo. Tem de shampoo a maquiagem. Então tá perfeito. Uma outra necessaire que eu faço é pra levar as coisas na bolsa, na mala de mão. Quando a gente viaja de avião, é muito bom ter uma necessaire, assim, próxima. Porque essa daqui, como tem muito produto, apesar de ser pequenininho, tem coisa aqui que a gente precisa despachar, porque é aerosol, enfim. Então eu prefiro ter uma necessaire também na minha mala de mão. E aí eu vou mostrar ela pra vocês agora. Algumas coisas que eu não mostrei, vocês vão falar, mamar você não escova o dente? Mamar você não toma remédio? Mamar você o quê? Enfim, eu vou mostrar todas essas coisas que eu não mostrei dessa necessaire, eu vou mostrar na de mão. Eu prefiro levar remédio na mala de mão. Porque se tá com uma dor de cabeça, se, sei lá, tá com dor de estômago, o remédio já tá ali. Então eu pego sempre remédio de dor de cabeça, remédio de cólica, remédio de dor muscular, dor no estômago, remédio, tipo, pra gripe. E coloco todos na necessaire da mala de mão. Aí nessa necessaire eu também vou colocar escova e pasta de dente, que eu só levo essas. No caso, essa aqui tá meio acabada. Mas eu vou acabar comprando outra pra essa próxima viagem que eu vou fazer. Eu sempre levo uma só, pra não ter que levar duas vezes da mesma coisa. E eu opto por levar na mala de mão, porque a gente voa muito tempo, come, dorme, e aí tem que escovar os dentes. Então eu prefiro levar essa pequenininha, porque ocupa menos espaço e também a gente usa mais na mala de mão. Levo um lencinho de maquilante pequenininho, porque na maioria das vezes eu tô maquiada quando eu entro no avião, então eu preciso tirar a maquiagem pra dormir e tal. E esse aqui é ótimo, porque tem o ideal pra quanto de dias eu vou passar fora. Sete lencinhos. Então, maravilhoso. Aí eu também levo um Listerine, que eu adoro, né? Preciso pra escovar os dentes e passar um antisséptico... Um antisséptico bucal na hora que escovar os dentes no avião. Um espelhinho de bolsa. Um álcool gel, esse daqui é da Giovanna Baby, tem cheirinho do perfume, então é muito gostoso. Um perfuminho de bolsa. E quando eu falei do perfume na Outra Necessaire, não era esse perfume de bolsa. É um perfume um pouco maior, só que menor do que o grande. Ele não chega a ser uma miniatura de bolsa. Ele é só menor, ele tem tipo 30ml. E no caso eu não tenho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar um. Que pena, né? Que pena, né, cara? Bom, então esse aqui é o da mala de mão. Eu sempre levo um pequenininho assim. Hidratante pro rosto. Um hidratante pros lábios também, que é super importante em toda viagem. Não só na parte do avião. Mas eu gosto de levar aqui, porque eu uso muito mais no avião do que no resto dos dias. Levo essa caixinha também, que é de grampos de cabelo. Então eu uso muito grampo, muito elástico. Então eu levo uma caixinha com grampo e com elástico de cabelo. Fio dental. E esse é um creme que eu uso pra passar no rosto à noite. Que é pra linhas, é antidade e tudo mais. Ele é da Corrês. E eu gosto de levar ele na mala de mão exatamente por isso. Porque a gente dorme no avião. E a pele no avião fica extremamente seca por causa do ar-condicionado. Então esse creme é muito hidratante. Aí eu levo ele na mala de mão. Um creminho também pras mãos. Que na verdade eu coloquei na embalagem. Que é mais... Mais... Como se diz? Mais menor. É, ó, vou falar já que eu falei errado. Não, gente, é menorzinha. É mais compacta. É isso que eu queria dizer. E aí eu coloco na mala de mão, porque eu sempre hidrato as mãos no avião. E é isso, gente. Acho que é só. Ah, tem esse lencinho umedecido aqui da Johnson. Vocês vão falar também, mamá, você é muito metódica. Você é muito, sei lá, você é muito louca. Eu sou. Desculpa, eu sou. Eu não consigo viver sem lenço umedecido. Tanto pro rosto, quanto pra, né, outras coisas. E aí quando eu vou no banheiro e tal, tipo, às vezes não pode não ter papel. Ou sei lá, enfim, pra qualquer necessidade, eu levo um lencinho de bunda de nenê na mala de mão também. Então eu levo nessa necessaire aqui. E o que mais? Acho que é isso. E é isso, gente. Maravilhoso. Então são essas duas necessaires que eu uso nas viagens. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber o que eu levo atualmente na necessaire. E essas novas dicas de levar produtos menorzinhos pra ocupar menos espaço, porque imagina só quanto necessaire eu ia ter que levar se eu fosse levar tudo isso que eu tô levando. Nossa, gente. Com o tamanho de produto normal, tamanho de shampoo normal, é que na verdade eu tinha uma outra necessaire, só que ela era muito grande. Muito. E aí ela tinha vários estojos dentro que você colocava várias coisas. E é exatamente por isso que eu queria diminuir, porque essa necessaire me traumatizou. Ela ocupa muito espaço, ela é muito pesada. Ai, dá um trampo carregar ela. E, enfim, então eu decidi reduzir e dar essa dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber o que eu levo nas minhas necessaires e como eu divido, enfim. E fiquem acompanhando aí os próximos vídeos, que a gente vai estar numa viagem maravilhosa quando esse vídeo for pro ar, né, Ná? A gente vai fazer uma viagem incrível que eu ainda não posso contar pra vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu vou fazer daily vlogs dessa viagem. Então acompanhem aí. É isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar aqui em gostei. Também deixar os comentários falando o que vocês acharam. se vocês também são meio loucas, assim, tipo eu, que quer levar o mundo dentro da necessaire e o que vocês gostam mais de levar na necessaire de vocês, o que vocês não dispensam. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos que vão rolar por aqui. Um super beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.